Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso e a mais um vídeo da série de histórias de amor da minha adolescência e essa é boa, hein? Essa eu vou contar todos os detalhes porque essa é boa, essa vai render Eu namorei virtualmente com um cara que provavelmente era uma menina eu não sei, nunca descobri e meu Deus, minha vida virou uma bagunça depois disso vem que eu vou te contar tudo Mas antes de começar, não se esquece, tudo de sempre deixa seu like e se inscreve nesse canal maravilhoso você não está maluco, sim, isso aqui é uma árvore de Natal que você sabe, eu me mudei pra São Paulo aí eu fiz uma maratona de gravações e tem muita coisa ainda gravada que vocês vão ver durante o ano de 2021 porque eu precisava dessas gravações prontas pra dar tudo certo então sim, isso aqui é uma árvore de Natal deixa seu like e se inscreve nesse canal maravilhoso vai me seguir no meu canal de vlogs pra não perder nada da minha vida agora em São Paulo e vai ter muito conteúdo bom também lá no Instagram, aqui, em todos os lugares me segue em todos os lugares compra livros com meu link aqui embaixo ajuda a missionária a se manter em São Paulo a história de hoje é provavelmente uma das mais interessantes que eu vou ter pra contar pra vocês porque ela durou muito tempo ela acabou com a vida da coitada da Vitória e ela é uma história engraçada, vai se você teve fake, você vai me entender se você nasceu depois de 2005 talvez você não saiba nem do que eu tô falando mas... vamos lá essa história começou em 2009 quando a pequena Vica era uma gafanhotinha coitada ela tinha entre 12 e 13 anos e ela tinha um fake no Orkut se você não sabe o que é um fake no Orkut eu vou te explicar o fake era uma... sei lá era tipo uma comunidade dentro do Orkut que era uma rede social igual o Facebook bem melhor na verdade onde você criava perfis falsos pra você viver a sua vida lá dentro e era como se fosse uma vida real só que online a gente falava até a vida on, online e vida off, vida offline e era muito legal o meu fake era sempre de rebelde então eu me relacionava com as pessoas que também tinham fake de rebelde que era RBD eu sempre era a Mia meu nome era Hershey's inclusive será que tem alguém que me segue? que era minha amiga? me conta se você conheceu a Hershey's Bizarke eu era... esse era meu sobrenome eu tinha uma família meu, era muito legal tinha comunidade que você ia lá passar no shopping com a sua família você fazia amigos pra mim a melhor parte eram os grupos no MSN gente, a gente ficava até 5 da manhã conversando no MSN era tudo pra mim era muito, muito legal só que eu tinha um grande segredo ninguém sabia que eu tinha 13 anos a minha melhor amiga na época chamada Isabela Izzo se você estiver assistindo sim ela tinha 15 anos e ela... meu, eu me achava muito madura pra minha idade e eu acho assim que mentalmente eu era mesmo e a Isa falava Vika, não conta pra ninguém não que você tem 13 anos e não tem problema porque a maioria do povo tinha lá seus 15, 17 anos e tinha gente do Brasil inteiro a gente conversava assim eu tinha um dos meus melhores amigos era de São Paulo tinha um pessoal de Salvador outro de Brasília era muito legal e a comunidade fã de RBD era gigantesca nesse lugar e eu amava, gente nossa como eu amava e aí que você se desenvolvia se desenvolvia relacionamentos você tinha sua mãe seu pai, sua tia sua melhor amiga tudo dentro do fake e é claro que você tinha seu marido seu namorado e eu tinha um namorado eu tive vários namorados nessa época do fake a gente terminava era sempre uma coisa muito simples mas eu tive uma grande história de amor no fake que desencadeou tudo na minha vida foi o primeiro passo pra eu desenvolver anorexia foi o meu primeiro passo pra eu começar a escrever nessa época eu virei escritora de fanfic que na época chamava web novela e aí eu conheci o Tager o Tager era o nome desse fake eu era Hershey e eu era Tager a gente se conheceu eu nem lembro direito como só sei que a gente virou amigo começou a conversar gente foi assim uma doideira mas uma doideira mesmo a gente começou a conversar a gente se envolveu passou MSN e isso e aquilo e foi tudo para todos sério foi tudo para todos essa nossa relação e ele entrava muito pouco no fake eu lembro que eu ficava o dia inteiro no fake mas ele nunca entrava e ele era o meu namorado sim ele era o meu namorado gente eu gostava muito dele eu fiquei muito apaixonada só que eu não sabia quem ele era ele nunca tinha me falado o nome dele até que uma época ele veio e ele me contou que o nome dele era Rafael com PH sim você que lê meus textos do blog vai perceber que tem muitos textos para um tal de Rafael que inclusive eu acho que eu nunca escrevi tanto para alguém igual eu escrevi para esse Rafael ele se transformou assim num grande personagem na minha vida literária porque eu era uma escritora e eu criei esse eu lírico que era a minha personagem que escrevia eu não sei explicar na minha cabeça faz sentido mas tudo eu escrevia para o Rafael eu era muito apaixonada por ele a gente começou a namorar a gente começou a namorar no dia 2 de janeiro de 2009 eu lembro certinho meus tios estavam na minha casa era ano novo galera todo mundo passando o ano novo em casa meus primos na piscina família no churrasco e eu no fake e na época eu não tinha notebook eu fazia tudo no computador meu computador ficava afastado briguei muito com os meus pais porque eu não saia do computador foi uma loucura e gente 2 de janeiro eu estava lá sendo pedida em namoro pelo Tager eu lembro como se fosse ontem vocês não estão entendendo eu lembro como se fosse ontem de verdade foi muito marcante para mim tanto que 2 de janeiro virou uma data muito importante na minha vida eu sofri muito tempo nessa data porque o Tager que depois virou Rafael para mim eu só chamava ele de Rafael e ele me chamava de Vi que a gente começou a se envolver muito e mesmo ele não entrando tanto todas as vezes que ele entrava as nossas conversas eram muito intensas a gente falava da nossa vida pessoal ele falava eu nunca tinha contado para ele que eu tinha 13 anos e ele nunca tinha me contado nada da vida realmente off assim dele a gente falava de amenidades às vezes falava de famílias às vezes falava de sonhos mas os detalhes da vida dele eu não sabia até que um dia ele fez uma amiga no fake que eu tinha muito ciúme dela eu fui stalker a ela e eu descobri que ela também era amiga dele no off porque ela deixava o perfil dela do off porque tinha gente que divulgava quem era assim não escondia não eu escondia quem eu era mas essa menina não escondia e ela deixou no Orkut dela no perfil o link de quem ela era de verdade do perfil verdadeiro dela da pessoa que ela era de verdade no Orkut e eu fui fuçar e eu achei o Rafael que era o meu namorado que eu amava que eu era apaixonada por ele eu descobri tudo gente eu descobri que ele tinha 17 anos que ele era lindo mas lindo assim eu olho para as fotos dele até hoje às vezes para lembrar pensando meu será que isso foi real? porque ele era muito bonito ele namorava e quando eu descobri que ele namorava na vida real o meu mundo gente ele caiu só que assim um mistério na minha vida o Rafael até hoje ele é um grande mistério sim o nome dele é Rafael Rafael de verdade eu não estou não estou censurando é Rafael o nome dele a gente nem se conhece de verdade enfim eu acho que ele é uma menina eu não sei até hoje eu não sei qual é a verdade sobre ele porque foi assim a gente começou a namorar e tal a gente teve um relacionamento a gente se falava sempre eu era muito apaixonada por ele até que teve um dia fatídico em que ele me mandou um depoimento daquele tipo não aceita mas ele me mandou um depoimento falando tudo ele falou assim olha eu tenho uma namorada na vida real ela descobriu tudo ela ficou muito brava ela quer terminar comigo então eu vou deletar o fake gente meu mundo caiu esse menino deletou o fake só que eu nunca mais falei com ele em alguns momentos ele apareceu eu lembro que ele chegou a fazer um outro perfil fake do fake pra vir falar comigo ele me pediu desculpa disse que me amava e eu gente eu era uma menina de 13 anos comecei a stalkear muito o perfil verdadeiro dele eu descobri tudo eu descobri onde ele morava o bairro que ele morava eu era muito stalkeadora ele era do Rio de Janeiro ele tinha essa namorada e eu comecei a stalkear a namorada e a namorada dele era muito bonita gente mas muito e aí desenvolveu todo um complexo de patinho feio em mim quando eu tinha 13 anos porque eu era totalmente fora do padrão e eu me sentia horrorosa de feia eu era novinha e ela era linda e aí gente foi tudo que precisava pra desenvolver uma coisa enorme em mim e uma doença que vocês sabem que enfim quase me matou mas pra quem não conhece essa história tem uma história em que eu conto um vídeo né que eu conto toda a história pra vocês da minha história com anorexia e eu sofri muito gente eu sofri muito, muito, muito eu amava ele muito foi um amor muito doido que durou por muito tempo eu acho que eu fui esquecer de verdade essa história quando eu tinha já uns 15 anos porque eu não conseguia superar isso de ter sido deixada na internet do dia pra noite a gente se amava muito num dia e no outro dia ele tchau tô indo embora minha namorada na vida real me descobriu hoje eu tenho 23 anos né gente hoje eu entendo hoje eu acho falo meu é claro que entre escolher uma namorada virtual e uma namorada pessoal óbvio que você vai escolher a verdadeira mas é tudo uma bagunça né tipo é que hoje não existe eu acho mais isso de namoro virtual e fake vocês nunca se conhecerem eu tive amigos que se conheceram pessoalmente casais que realmente se transformaram em casais de verdade na vida real que se conheceram no fake são casados eu conheço pessoas que aconteceu isso mas não foi o meu caso só que assim existe um mistério aí porque eu com o meu perfil fake o meu perfil verdadeiro depois que eu fiquei bonita quando eu tinha já uns 14 15 anos eu tava mais bonitinha eu tive um dia teve um dia que eu surtei assim e eu adicionei o Rafael no facebook o verdadeiro Rafael no meu facebook de verdade e ele nunca me aceitou e aí eu fiquei pensando será que ele nunca me aceitou porque a namorada dele não podia ver ou será que ele nunca me aceitou porque ele não me conhecia porque ele não era ele de verdade e aí eu comecei a pensar que aquela menina que poderia que era amiga dele que por ela descobriu o perfil dele de verdade será que não era ela o tempo todo sendo ele então eu não sei gente eu nunca vou descobrir isso se eu namorei com uma menina ou não eu não sei é uma incógnita na minha vida que hoje também não importa mais mas na época me deixou muito pensativa porque eu fiquei pensando gente imagina eu tô aqui sofrendo fiquei anoréxica sofri deprimida mal chorando todo dia e nem é quem eu achava que era tipo eu vivi uma mentira e eu tô sofrendo por uma mentira foi uma crise mas foi doido assim e aí gente muita coisa foi desencadeada na minha vida a partir disso eu escrevi um livro pra quem não sabe o primeiro livro que eu escrevi na minha vida é um livro inteiro um romance em que eu contei essa história como se a gente não tivesse se conhecido no fake como se eu morasse no Rio de Janeiro como se eu tivesse conhecido ele como se a gente tivesse vivido uma história real e do nada ele aparece dizendo que namora e vaza e eu escrevi esse livro esse livro tá até no meu computador mas hoje eu leio ele eu acho ele muito ruim eu acho ruim não tenho vontade de publicar mas ele existe às vezes eu acho que eu vou enlouquecer se passar mais um dia longe de você mas quando que eu estive perto eu nunca estive perto e esse é o maior dos meus problemas isso não é um poema não é uma crônica não é um conto e nem uma carta eu nem sei o que é isso talvez seja um reflexo borrado do pouco de você que ainda tem em mim uma cópia perfeita da confusão que se estende em meus rios internos há anos e custam em tentar te afogar sinto sua falta como se eu tivesse estado do seu lado algum dia sinto seu cheiro nos outros como se eu conhecesse o aroma sinto a falta dos teus dedos nos meus como se eu já os tivesse sentido sinto sua falta como se algum dia você tivesse sido meu mas você nunca foi não é agora que você vai ser eu pensei em não ter mais palavras sobre você mas parece que eu sempre vou ter cinco anos não foram suficientes nem mais mil dias serão você é o mais bem construído de todos os meus personagens de longe que eu mais amei falar de longe quando o assunto é você me parece irônico sarcástico praticamente uma metalinguagem da nossa história falar dela dentro dela ou então agora onde estou dizendo apenas uma parte do nosso todo metonímia e lá venho eu falando de figuras de linguagem de novo injustas que você sempre odiou eu tenho um que psicótico por você ainda tenho me pergunto se você ainda se lembra se lembra do meu nome dos meus cabelos enroladinhos você costumava gostar deles e de mim muito tempo se passou eu sei eu não te peço nada sabe ou te peço tudo ai eu não sei as vezes me imagino jacaré paguá sim ainda mergulhada nos seus braços cantarolando aquela música mas agora estou em Maringá mergulhada em minhas lágrimas saudosas cantarolando aquela música pra mim essa é a maior de todas as minhas escuridões fazia tempo que eu não escrevia pra você que saudade foi muito doida essa história eu gerei assim uma expectativa ao redor desse relacionamento pra sempre gente e aí que aconteceu muita coisa pior porque chegou a minha outra minha amiga de verdade da vida real a Isabela me contou que uma vez ele foi conversar com ela falando que ia me mandar presente que ela tinha mandado até meu endereço pra ele pra vocês terem noção que perigo né hoje eu falo que perigo pelo amor de Deus mas na época eu amava o menino eu queria o presente enfim eu tenho um ursinho vou pegar o urso peraí gente esse urso aqui é o urso que eu comprei na época porque eu lembro que teve um dia específico que ele falou compra um urso coloca o meu nome pra você dormir achando que sou eu esse é o Tager era o nome dele ai ele é muito fofinho o Zega quando ele chegou aqui em casa ele odiou esse urso eu lembro que a gente teve até que esconder porque ele odiava ele é fofinho né esse é o Tager que representava o Rafael meu amor online e gente foi uma doideira assim porque eu fiquei muito triste ai eu gerei essa expectativa essa história enorme dentro de mim eu sofri por muito tempo por causa do Rafael mas muito mesmo eu lembro que eu chorava assim doia era como se tivesse tirado um pedaço de mim eu fiquei mal eu gerei um negócio de comparação enorme no meu coração foi muito difícil foi uma coisa muito 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 difícil eu comecei a escrever muitos textos como se a gente tivesse vivido algo real e os textos que eu escrevi pra ele eu acho que são os melhores mesmo porque tinha muita emoção tinha muito sentimento esses tempos eu acho que antes de eu me converter eu cheguei a seguir ele no Instagram e ele também não me aceitou então não sei gente é uma incógnita eu não sei se ele é ele eu não sei a gente nunca vai saber eu acho como que eu descubro uma coisa dessa será que eu devia mandar uma mensagem tipo oi tudo bom era você só pra eu saber passou 10 anos eu quero saber tem um programa na MTV que chama Catfish Brasil gente esse programa se ele tivesse existido em 2009 ele ia ter feito muito sucesso porque todo mundo tinha um fake todo mundo tinha muita história assim eu tive amigas que também namoraram virtualmente que descobriram a verdade que brigaram que sofreram eu tive um amigo enfim meu é muita história do fake eu vou fazer um vídeo só sobre o fake porque é uma história muito legal assim foi uma época muito boa e enfim a moral da história de hoje é não acredite em estranhos não fale com estranhos na internet tô brincando esse é o meu trabalho gente pode falar comigo eu não sou tão estranha mas eu nem sei direito qual que é a moral dessa história talvez seja não se apaixone com 13 anos tá principalmente se ele estiver na internet você não sabe quem é ele porque eu sofri muito gente foi uma história assim que carregou um peso emocional na minha vida por muito, muito tempo foi um negócio assim que carregou um peso emocional na minha vida por muito tempo e que gerou algo que não precisava ter gerado eu tive muitas sequelas emocionais por isso e talvez por conta desse relacionamento eu tenha vivido tanta coisa bagunçada depois porque meu eu tive um primeiro essa foi a minha primeira história de amor foi a primeira vez que eu me apaixonei depois daquilo foi assim ó uma montanha russa uma bola de neve uma atrás da outra de histórias piores e piores e piores e eu fico triste assim tipo triste de verdade de pensar que eu vivi isso tão novinha e que eu não precisava ter vivido isso e que enfim mas é uma história doida que eu guardo pra mim e que me rendeu muito texto me rendeu um livro talvez eu poderia publicar ficar rica tô brincando mas meu eu sempre fui muito intensa assim eu comecei a vida de amor assim a vida romântica sendo muito intensa com um relacionamento com alguém que eu nem sabia quem era mas que eu entreguei tudo tão novinha ou minhas primas tem 13 anos eu fico pensando cara eu tinha essa idade eu tava sofrendo por um cara eu não acredito nisso eu fico com raiva sabe tudo que eu penso sobre isso eu fico pensando meu tanto que eu quero amar minhas filhas se eu tiver uma duas três vinte eu quero amar minhas filhas e as crianças que estiverem perto de mim eu quero aconselhar elas e dizer não se apaixone agora meu guarda teu coração não desperte o amor até que ele o queira porque é muito sério gerou muita coisa em mim e hoje eu vejo mais uma história em que muita coisa ruim poderia ter sido evitada só que eu era muito nova gente eu não posso me culpar porque eu era muito nova e graças a Deus eu superei graças a Deus eu conheci Jesus graças a Deus eu passei por isso e que tá tudo bem hoje sabe mas poderia ter sido muito pior teve muita gente que se envolveu muito enrascada por conta de relacionamento na internet e eu choro eu me preocupo com essas pessoas porque é realmente algo muito sério sabe a gente tem que ter temor tem que ter cuidado tem que ter responsabilidade com quem a gente se envolve e o fake era zero responsabilidade você se escondia atrás de uma máscara e desenvolvia relacionamento com as pessoas sem ter responsabilidade nenhuma com ninguém mas enfim passou glória a Deus superei tô aqui viva 10 anos depois contando pra vocês o que eu passei é uma história muito doida gente vou fazer um vídeo só sobre o fake que tem muita história pra contar então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixa seu like se inscreve nesse canal maravilhoso espero muito que vocês estejam gostando dessa série vai ter mais me conta aqui quais vídeos vocês querem que eu venha contar compartilhar pra vocês o que da minha adolescência vocês querem saber e é isso me segue no instagram pra não perder nada da minha vida em São Paulo me segue no canal de vlogs que por lá também tem muita coisa compra livros com meu link e é isso beijo enorme e tchauzinho